Meu Deus, pai, não fica aqui até o final. Fica aqui. Pra de Deus, se o mundo te fizer cair, imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não voltou. Já é o que está no mundo. 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 Inacreditável, uma criança de 8 anos de idade ter sido morta dentro de uma Kombi quando estava dentro da comunidade. É um lugar que a gente achava que estava seguro dentro da Kombi e não estava. A criança, ela vai passar num beco, os pais têm que estar no portão aguardando. Senão elas são executadas, são xigadas, são esculachadas. É o dia a dia isso no Complexo do Alemão. A gente acompanha diariamente diversas mortes, famílias procurando justiça. E muitas delas, a grande maioria delas nos últimos dias, nos últimos meses, principalmente desde o início do ano pra cá, vem buscar justiça por morte, onde o principal suspeito é o agente do Estado. O agente do Estado tem responsabilidade por levar segurança pra pessoas. A gente não aguenta mais ver mãe, pai, avô chorando. A gente não aguenta mais receber família que perde o ente querido, procurando justiça e sendo destratada pelo Estado na hora que procura justiça. Obrigado, né?